Olhei, gostei, pisquei, cheguei, aproximei e me apresentei pra ela Sorriu, fluiu, nós dois partiu, foi muito fácil entrar na mente dela Tá na cara dela, a maldade no olhar, bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar em cima, em cima, em cima Botei, 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 sem petada chega dela Botei, 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 bebe água, respira e recupera Botei, 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 sem petada chega dela Botei, 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 bebe água, respira e recupera Primeiro round é assim, você por cima de mim Segundo round bolado, eu te pegando de quatro Terceiro round e o pai, mostra como se faz Tá cansada, bebe água e volta, que ainda tem mais Botei, 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 botei Sempre é nada chega dela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Olhei, gostei, pisquei, cheguei, aproximei e me apresentei pra ela Sorriu, fluiu, nós dois partiu Foi muito fácil entrar na mente dela Tá na cara dela, a maldade no olhar Bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar Em cima, em cima, em cima Botei, 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 botei Sempre é nada chega dela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Sempre é nada chega dela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Primeiro round é assim, você por cima de mim Segundo round bolado, eu te pegando de quatro Terceiro round e o pai mostra como se faz Tá cansada, bebe água e volto que ainda tem mais Botei, 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 botei Sempre é nada chega dela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Botei, botei, botei